E aí, mano? E aí, cachorro? Não, não. Chique você. Você tá piscando, já sabe, mano. Tá gravando. Ah, tá indo, né, cara? Esse trans maluco. Derrubaram o Ricardo hoje aí. O cara anda mó de boa, velho. É, mano. Tuzupit. Uma f***. A mulher entrou na contramão. Tá ligado? No bairro, assim, ó. Quando o carro vai virar, ele passa na contramão. Ele entra na contramão, pegou o Ricardo de frente. De frente, cara. Cara, ele falou, mas eu esqueci onde foi. Sei que foi no bairro. Mas tá bem. É, machucou o dedo só, cortou o dedo. Mas tá bem. A moto estragou pra c***. Tortou tudo. Tortou guidão, tortou tudo. Aí a mulher falou que não vai pagar. Que ela falou que ele que tava errado. Ela entra na contramão. Ele tirou a foto do carro na contramão. Mostrou pra mim. Dá pra virar ou não? Ah, é, ué. Não, mas DPVAT, DPVAT é pra ele. Não é pra moto. É aí que tá o problema. Não, mas não. Pode ir pra moto também. Não, eu vou virar aqui. Falou, é nóis. É, deixar bem claro aí. O pessoal tem essa falsa impressão. O DPVAT é pra... Não é pra gasto da moto. O DPVAT é um seguro pro condutor. Então, se aconteceu alguma coisa, bater, e se machucar o condutor, a vítima, aí você pode acionar o DPVAT. O DPVAT não arruma a moto ou o carro da pessoa. O seguro é pro condutor, é pra pessoa. Tá piscando, irmão. Pera aí que eu vou ver. Tá, tio. Então você tá piscando, já sabe, irmão. Tá gravando. Isso aí é a moto do Marquinhos. Tiozão. Berra muito, hein. Salve pro Diego Negão. Tá inscrito no canal, tiozão. Olha o Luiz ali. Salve, papai. É nóis. Ei, papai. É nóis. Tá gravando. Salve pro Luiz. Nós do Zupit. Gente boa pra caramba, tiozão. É nóis. É nóis, tiozão. Salve pro Alas. É, tiozão. Eu te encontro com os camaradas toda hora, tiozão. É maluco. E aí? Tá piscando, mano. Tá piscando, já sabe. Tá gravando. É nóis, parceirão. Isso aí é o Johnny. Parceirão. Gente boa pra caramba. Amarrado. Sai do WhatsApp, tio. Sai do WhatsApp. Dormiu no WhatsApp. É brincadeira, tio. E aí, Ed. Bom, irmão. Jóia, graças a Deus, na luta. Salve pro Ed, tiozão. É, na entreguinha dos marmitex, tiozão. É igual nós mesmo, tio. Tá aí na luta, na batalha, na correria do dia a dia, tiozão. Nós motoboys sofrem demais, mano. Nós não queremos a dó de ninguém, não. Só queremos o respeito, tá ligado? É, tiozão. Só o respeito. A hora que a gente estiver passando, deixa a gente passar. A hora que a gente estiver no corredor, deixa o corredor aberto pra nós, né, Ed? É só isso que estamos pedindo, né, tiozão. É, tiozão. É nóis na correria das entregas, eu e o Ed aí. Gente boa pra caramba, irmão. Muita correria hoje? Muita correria hoje? É, como é que você tá? Bom, irmão, bom. Vou lá, Ed. Falou. Com Deus tá bem. Isso aí, tiozão. Isso foi o Ed, é nóis. Vou mandar um salve aqui pra dois amigos meus. Nessa semana aí, acertaram os dois. É o Brenner. Salve pro Brenner. O cara na Capitão Afonso Junqueira lá. Melhor, na Força Pardini. Atropelou ele, tiozão. E um salve também pro Wesley. Também atropelaram o Wesley. É, dois caras na moto bêbado bateu de frente com ele, tiozão. É, mano, arriscado demais essa nossa vida, tiozão. Olha o tamanho da fila pra descer e pra ir embora, tiozão. Eu sou tudo saindo da PUC. É tudo filho da PUC. PUC é a faculdade que tem aqui, né? Quem não tá ligado. Vocês aí são todos filhos da PUC. Da PUC. A PUC é a faculdade, viu? Presta atenção, tiozão. Não entende errado não. Vê se entende direito, tiozão. É o Wesley. O salve pro Wesley. É nóis. É nóis. Matheus, ué, você dirige caminhão também? É o Matheus, salve pro Matheus. É nóis, tiozão. É, o homem é caminhoneiro e botoqueiro também, tio. Tá pensando o quê? Tem que se virar, tiozão. É, vai esperar que caiu o dinheiro do céu. Não cai nunca, tio. É nóis. Salve pro Matheus aí. E um salve pro Anderson Henrique também. Ele também é caminhoneiro. Pediu um salve, um salve pra você, meu irmão. É nóis. Teve mais gente que pediu um salve, cara. Mas pra lembrar, tiozão, é complicado. E aí, papai? Vamos, papai? É, eu já vi aqui, já. Deixa eu morrer. Deixa eu morrer a morte, tiozão. Agora eu vim pra cima, né, tiozão? Ficou boladão. Deixa eu morrer a morte, tiozão. Ficou boladão, tiozão. Esquerda a cabeça, não. É nóis. Tá piscando, se tá piscando, já sabe que tá gravando, tiozão, é nóis. Falou, vou pôr um vidinho lá semana que vem, no ar. Falou, é nóis. Aê, tiozão, ó. Os maninhos aí da... Da Fibrax, tiozão. Tá de brincadeira, tio. Reconhecendo o barbeirão de posse de carro. Na correria das entregas, herói, tiozão. Valeu, aê. Você tá piscando, já sabe que tá gravando, tiozão. Dudu, tudo bom, Dudu? Joia. E aí, tudo bom? Só na entrega, só na correria. Não. Tá, graças a Deus. Já dá. E o Cê tá bom? Cê tá bom? Então tá bom. A barriguinha tá aí, né? Ei, Deus. O Cê tá bom? 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 Ah, comer é bom demais, né? A gente dá mais um churrasquinho, né? O Cê tá bom? O Cê tá bom? O Cê foi lá que tava de regido, eu falei, ah, velho, a Edilson tá de regido. Não, a minha esposa que tava. Mas parou também. E aí, Thiago, beleza? Falou aí, Edilson. É nóis. Sai do WhatsApp que abriu o farol, Edilson. Salve aí pro Thiago Luquezzi e pro Edilson. Encontrei os dois aí, Edilson. É nóis. Ó o Lucas. Salve pro Lucas. Lucas Germano passou ali de motinha do lado esquerdo. É nóis. Salve pro Lucas ali, ó. Olha ele lá. Tá lá no Pampa, Lucas Germano. Nem viu. Salve pro AD, Fazer. Olha lá, o motofilmador também. Tá lá filmando. Tiozão, é nóis. Na defesa. E tava gravando também. Tava piscando lá, Tiozão. Amém, meu irmão. Glória a Deus pela sua vida. Que seja um dia abençoado de Deus pra você. Um dia favorecido do Senhor pra tua vida. Um dia que Deus venha interferir na sua vida. Um dia que você tenha certeza disso daqui. Paulo escreveu a Timóteo na sua primeira carta, no capítulo 2, versículo 5. Porquanto há um só Deus. Um só Deus. E um só mediador. Um que está entre Deus e o homem. Entre Deus e o ser humano. Quem? Maria? Não. José? Não. Pedro? Paulo? João? Não. Um só mediador. Só um intercessor. Só um que se coloca entre o ser humano e Deus. Cristo Jesus. E ele como homem. Quem é Jesus pra você? As religiões falam de intercessores ou intercessora. Fala de um santo. Você tem que pedir pro santo que ele tá mais... Não. Deus não tem assessores. Deus não tem. Ele tem o Filho. A Bíblia diz que depois que Cristo morreu pelos pecadores, ele subiu e assentou-se à direita, à destra do Pai. É ele que intercede por nós. É ele que media, faz a mediação, faz o meio de campo. É ele que nos aproxima de Deus. É ele que nos apresenta ao Pai. É Jesus Cristo. O único. Um só Deus. Um só mediador. Cristo Jesus. Que você seja abençoado pela intercessão, pela mediação de Cristo todos os dias da sua vida. Que você reconheça e receba dessas bênçãos de Cristo Jesus em favor da tua vida. Amém, meu irmão?